Música Olá, você acompanha a partir de agora na edição de hoje aqui do Nazaré Notícias. Dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. No primeiro final de semana das férias foram registrados 20 acidentes de trânsito nas rodovias com um óbito. E as indenizações por acidentes de trânsito no Pará tiveram queda de mais de 50%. Altamira cedia o Festival de Cultura Indígena dos Povos, a Surini e a Arauaté. Ensino técnico do Pará abre 950 vagas. E na entrevista de hoje vamos falar sobre a tuberculose. Hoje é terça-feira, 4 de julho e o Nazaré Notícias já está no ar. Música Começamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre trânsito. Segundo pesquisas realizadas por uma universidade americana, dirigir manuseando telefone celular pode aumentar em até 400% as chances de acidentes. Aqui no Pará as punições estão mais rigorosas e variam entre atender o celular e passar mensagem de texto. Pesquisas norte-americanas apontam que o motorista perde cerca de 5 segundos de atenção ao desviar seu olhar para ler a mensagem no aparelho. A falta de atenção pode causar acidentes graves. No mês das férias, principalmente, o Departamento de Trânsito do Estado do Pará realiza uma intensa campanha. Aproveitando inclusive a Operação Verão para realmente alertar do uso inadequado do celular. Tanto para a pessoa que usa falando, também quanto a questão do manuseio, a utilização de redes sociais, mensagens de texto. Que segundo estudos, a pessoa perde a sua distração, tanto ao falar quanto ao manusear o celular. Quando ele manuseia, é muito mais demorado a questão da falta de atenção. Ele tira a visão, ele baixa a vista, enfim, ele vai olhar para o aparelho, para o celular e pode vir a gerar um grave acidente. Não é à toa que o governo federal editou norma no final do ano passado. Além de dividir as condutas, falar ao celular e também manusear, ele agravou as penalidades, as multas. De acordo com o seguro DPVAT, pago em casos de morte ou invalidez, são registrados cerca de 1,3 milhão de acidentes por ano relacionados ao uso do celular. Os dados também mostram que 80% dos motoristas admitem que utilizam o aparelho ou outras tecnologias que geram distração enquanto dirigem. Não é à toa que o Brasil é um dos países que mais utiliza smartphones, redes sociais, é editor de texto no celular. Então, preocupado com isso, o legislador criou essa obrigatoriedade, esse agravamento dessas punições. Segundo estudos de institutos americanos, a pessoa que passa a utilizar o celular para passar textos, ela perde de 3, 5, 7 segundos, dependendo do texto que ela for editar, mandar mensagem. E isso no trânsito pode ser fatal. Você perder 1, 2 segundos, já é muito grave, imagine 3, 7, 10 segundos, você baixa a cabeça, você olha para o aparelho e o veículo em movimento, em linha reta, 50, 60 por hora, numa curva ou algo nesse sentido. Então, de repente, pode acontecer um problema, um cachorrinho correr na rua, uma criança, um carro na frente, parar bruscamente, você pode vir a causar um grave acidente. Dados de uma pesquisa realizada pelo Observatório Nacional de Segurança Aviária apontam que 98% dos acidentes de trânsito são causados por erro ou negligência humana. Em primeiro lugar no ranking, está a prática de fazer ligações ou mandar mensagens enquanto dirige. De acordo com o DETRAN, as punições refletem uma realidade social. O processo legislativo, não só o de trânsito, mas como os demais, ele nada mais é do que um reflexo do comportamento da sociedade. Se o Brasil, ele tinha uma legislação de trânsito e não se viu realmente a mudança de comportamento, o brasileiro é preocupado com fatores como segurança, sua e de terceiros, os legisladores, baseado nas estatísticas, no número de venda ou avançar, acabaram por editar normas mais duras, digamos, nesse caso do celular. Era uma falha, vamos dizer assim, que só tinha a expressão, uma lacuna, melhor dizendo, só tinha a questão de falar o celular. Então, não tinha como um agente de trânsito fazer, digamos, alguém que estivesse manuseando o celular para uma mensagem de texto. Então, realmente, é uma evolução da legislação baseada nada mais, nada menos do que o comportamento do brasileiro do condutor. E falando em trânsito, a Polícia Rodoviária Federal iniciou na última sexta-feira a Operação Férias Escolares 2017. E nesse primeiro final de semana, foram registrados 20 acidentes de trânsito nas rodovias, com uma morte. Foram 20 acidentes de trânsito nas rodovias federais paraense que resultaram em 22 pessoas feridas e uma morta. Dos 20 acidentes registrados, 12 ocorreram na BR-316, sendo que 10 aconteceram entre os quilômetros 0 e 20 da rodovia. Dos acidentes registrados no primeiro fim de semana de julho, 15 foram provocados pela falta de atenção, um por não guardar distância de segurança do veículo à frente, um por condução de veículo sob efeito de bebida alcoólica, um por desobediência à sinalização, um devido o condutor ter dormido na direção do veículo e outro causado por obstáculo estático na via. Esses números revelam que 95% dos acidentes foram provocados pela má conduta dos motoristas. 867 notificações de infrações de trânsito foram emitidas, 29 carteiras de habilitação recolhidas, 12 condutores foram autuados por estarem conduzindo sob efeito de bebida alcoólica e 19 por se recusarem a fazer o teste de alcoolemia. E agora nós vamos falar da poda de árvores. Aqui em Belém, algumas ruas serão interditadas durante o mês de julho, às terças e quintas-feiras, de 9 às 13 horas, para a realização de poda de árvores. O trabalho começa hoje pela Avenida Nazaré, no trecho entre a Travessa Quintino Bocaiuva e a Rua Joaquim Nambuco. Caroline Guimarães tem mais informações. Em alguns locais será necessário fazer a interdição das vias e também o desligamento de energia. A população poderá verificar os locais de interdição na página da SESMA, que é www.belém.pa.gov.br. Nesse mesmo endereço também é possível solicitar vistoria e poda de árvores, ou então as pessoas podem ir na própria secretaria. O endereço é na Travessa Quintino Bocaiuva, número 2078. Caroline Guimarães, para o Nazaré Notícias. E vamos falar de indenizações por acidentes de trânsito. O Pará teve uma queda de mais de 50% no número de indenizações. Mesmo com a baixa, o estado é o segundo maior no norte do país em número de beneficiários. Os dados foram divulgados pelo DPVAT. O número de pessoas que precisaram ativar o benefício da indenização por acidentes de trânsito diminuiu 53,97% no ano de 2016 aqui no estado em comparação com o ano de 2015. Ao todo foram 1.032 indenizações, o equivalente a apenas 1,89% do que foi pago em todo o Brasil e 29,13% do que foi pago na região norte do país. As principais causas que levaram a indenização no Pará foram acidentes envolvendo motocicletas que correspondem a 54% das ocorrências, deixando 1.200 mortos e 10.564 pessoas inválidas. Apesar da diminuição no número de pessoas que receberam o benefício, o estado está em segundo lugar no ranking dos que mais ativaram a indenização, ficando atrás apenas do estado de Rondônia, que teve 1.602 indenizações. A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil alerta para o aumento de casos de abuso e exploração sexual de crianças e adolescentes nos municípios da Ilha do Marajó, no nordeste do Pará. Só em 2017, foram denunciados 365 casos na região em apenas 8 dos 16 municípios da ilha, uma média de duas vítimas por dia. Segundo a Comissão de Justiça e Paz da CNBB, os números do abuso sexual de crianças e adolescentes no Marajó aumentam cerca de 20% por ano. Os casos se multiplicam com o aumento do fluxo de turistas em época de férias. E agora vamos falar de saúde. Na tentativa de diminuir o número de casos de tuberculose no Brasil, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo fim da tuberculose. De acordo com os dados da CESPA, o estado do Pará é líder no ranking de casos de tuberculose em toda a região norte. Ainda que o Pará esteja na frente dos outros estados da região norte, quando o assunto são os números de casos de tuberculose já registrados no último ano, as ocorrências da doença verificadas no estado têm diminuído. De acordo com dados da CESPA, cada ano o Pará registra em média 3.200 novos casos de tuberculose, com uma taxa de cura de pouco mais de 73%, abandono de tratamento de 8,9% e taxa de mortalidade, que corresponde a pouco mais de 2%. Em todo o Brasil, em 2016, foram registrados 69,5 mil novos casos da doença, deixando o estado paraense em sétimo lugar no ranking nacional, ainda que, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, a incidência da doença no Pará tenha diminuído 6,29% no último ano. Para que o número de pessoas afetadas pela tuberculose diminua ainda mais, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose, que pretende erradicar a doença no país até 2035. E ainda falando de tuberculose, na entrevista de hoje vamos abordar os casos da doença aqui no estado, já que, na última semana, o Ministério da Saúde lançou o Plano Nacional pelo Fim da Tuberculose. Não é isso, Caroline? É isso mesmo, Marcos. Hoje nós vamos falar sobre o cenário da tuberculose aqui no estado do Pará. Paratanto, está aqui ao meu lado a doutora Lúcia Helena Monteiro, ela que é coordenadora estadual do Programa de Controle da Tuberculose da SESPA. Doutora, muito obrigada por estar aqui conosco. Existe um Plano Nacional de Erradicação da Doença? Existe sim. Existe um Plano Nacional que foi construído no ano passado e, a partir de agora de agosto, nós iremos à Brasília participar de uma oficina para estender esse plano aos estados e municípios. Qual é o objetivo desse plano? O objetivo é eliminar a tuberculose como problema de saúde pública até o ano de 2035. Então, é chegar a 10 casos por 100 mil habitantes. Hoje, nós temos uma média de 40... O Brasil tem 41 casos por 100 mil. Então, é um desafio, não é? Com certeza. Nos últimos anos, há registros de que o Pará tem diminuído o número de casos, o registro de número de casos. Isso é fato? É fato. Nós, em 2011, nós éramos o terceiro no ranking nacional e hoje nós estamos em sétimo lugar. A tuberculose tem 73,1% de chances de cura. Isso é muito bom para uma doença que a gente está aí tentando erradicar. É, 71% ainda não está no ideal. O ideal seria 85% de cura. O estado do Pará, ele, no ano de 2012, ele chegou a 80% de cura. Mas, por outros problemas de dados, de alimentação de sistema, a gente não tem essa informação precisa. Eu acredito que a gente esteja em torno de 80%. Mas, é bom que a gente frise que o ideal seria 85%. Dentro de todos os casos descobertos, a gente consiga curar 85%. E como é que poderíamos, o estado, como todo o Brasil, como todo, como é que nós poderíamos atingir esses números? O ideal seria que a gente pudesse quebrar a cadeia de transmissão. Essa cadeia de transmissão, ela vai desde a busca dos sintomáticos respiratórios. 1% da população de qualquer lugar, ela tem pelo menos um sintoma da tuberculose. Que seria tosse, emagrecimento, suor de noturno, febre no fim da tarde. E o sintomático respiratório é a tosse. Então, todas as pessoas que apresentam uma tosse, elas devem investigar qual é o motivo dessa tosse. E desses 1%, 7% o Pará entende que seriam casos novos de tuberculose. Então, a gente teria que descobrir, porque uma pessoa infectada, ela contamina 14 durante um ano. Então, por isso, é importante descobrir. Às vezes, a gente pensa, ah, o município tal está cheio de tuberculose. A gente costuma dizer que, graças a Deus, que a equipe está trabalhando, está buscando esses casos. Porque só descobrindo é que a gente cura, diagnostica e cura. Agora, é uma doença com alto grau de contaminação. Porque uma pessoa contaminar 14 outras é um número alto. Por que acontece essa contaminação? Porque a tuberculose é uma doença que transmite por via aérea. São os aerossóis, através da tosse e do espirro. As pessoas se preocupam muito com os talheres, os pratos. Não. A tuberculose é transmitida no ônibus, através do ar. Então, basta você respirar. Você respirando, você... Lógico que a condição orgânica tem toda uma influência. Você está... Quando você está bem... Para você ter ideia, um terço da população mundial tem o bacilo da tuberculose. No organismo, porque a gente anda na rua, a gente respira. Mas apenas um percentual pequeno, se a gente for estatisticamente conversar sobre isso, a gente vai ver que não é tão grande por ser uma doença de tamanha gravidade e alto nível de contaminação. A senhora falou um pouco com relação aos sintomas. Ao perceber esses sintomas, já é necessário procurar uma ajuda médica? Sim. O Estado do Pará tem o programa de tuberculose implantado nos 144 municípios. Então, em qualquer lugar que você vá, em qualquer município, você tem uma unidade que trata a tuberculose. Esses sintomas são, como eu disse, tosse com mais de três semanas, emagrecimento, falta de apetite, febre no final da tarde, suores noturnos. Então, a gente coloca sempre três sintomas, mas a tosse é o mais evidente. Agora, a senhora falou com relação à contaminação, que em um ano uma pessoa pode contaminar 14 outros. Significa que o tratamento da tuberculose também é um tratamento demorado? Seis meses. A tuberculose primária, ela é tratada durante seis meses. Mas é necessário que exista, o paciente, ele encare esse tratamento com seriedade, porque ele tem que iniciar e terminar, para que ele negative, ele não transmita mais esses aerossóis no meio ambiente. E o importante de tudo isso é dizer que, se ele tiver uma recidiva, ele corre o risco de ter uma tuberculose resistente. Quer dizer, uma tuberculose em que você teria drogas mais difíceis para curar. A gente tem uma referência estadual também que trata esses casos. Agora, existe o índice de mortalidade e é possível que a tuberculose deixe sequelas? A sequela, ela deixa a marquinha no pulmão. Inclusive, a gente costuma dizer que o médico tem que ter bem perícia para diagnosticar uma cicatriz de uma tuberculose ativa. Nós tivemos alguns casos de diagnóstico em que a pessoa já não tinha mais tuberculose, tinha apenas uma cicatriz. Então, é importante o exame de baciloscopia, você realizar o exame através do microscópio. E eu queria falar até desse diagnóstico. Nós tivemos o estado, ele descentralizou. A gente hoje já tem 13 municípios aptos para desenvolver a cultura. Porque a cultura, você vai identificar o bacilo, o tipo de bacilo e se ele tem resistência a algum dos medicamentos. Aí a gente entra com o tratamento correto. E nós tivemos, nós temos três máquinas, estão chegando mais três máquinas também do teste molecular rápido. Que dá o resultado em duas horas. Não é um exame que você faz em praça, ele precisa de uma máquina, ela é como se fosse uma impressora. E você coloca o escarro e esse escarro, ele é analisado e identifica já uma resistência. Então, é muito importante a gente frisar isso. Essas máquinas estão no município de Belém, em duas unidades de saúde, que é Marambá e Iguamá. E na Cidade Nova, três. A outra máquina vem para Santarém, Marabá e o Hospital Universitário João de Barros Barreto. Muito bem. Você falava que o estado do Pará, ele chegou a ficar em terceiro lugar no ranking de maior número de pessoas com tuberculose. Que ele chegou também a ir para o sétimo lugar. Hoje nós estamos no sétimo lugar. De que forma que a Secretaria Estadual de Saúde trabalha no atendimento desses casos? É um trabalho árduo, como qualquer outro agravo. A gente precisa trabalhar primeiro a prevenção. A gente trabalha muito com o controle social, a sociedade civil organizada. O estado do Pará, ele tem formalizado um comitê estadual. Esse comitê, ele traz as entidades que têm transversalidade com a tuberculose para o trabalho conjunto. Esse comitê, ele se reúne uma vez por mês. As terceiras terças-feiras do mês. E lá a gente debate tudo. O Ministério Público, o Instituto Evandro Chagas, Barros Barreto. Como eu disse, a sociedade, os grupos, para a vida. São todas as entidades que possuem essa transversalidade. A gente trabalha com a questão do diagnóstico, através da descentralização. Trabalha as escolas, em parceria com a DST-AIDS, porque nós temos um número de co-infectados de 8,5% dos casos de TB. 8,5% são pessoas vivendo com HIV-AIDS. Dessa maneira é que a gente... E através dos monitoramentos, né? O papel do estado é monitorar os municípios, ir atrás, para ver se está todo mundo trabalhando de maneira correta, de maneira que venha contemplar o paciente. Muito obrigada, doutora Lucelena, por estar aqui conosco. A gente espera que essa meta realmente se efetive até 2035. Muito obrigada. Obrigada, eu. Agradeço a oportunidade de estar falando sobre tuberculose. Muito bem. E se você, de casa, quiser sugerir temas para essas entrevistas, basta mandar mensagem para o nosso WhatsApp, que a gente responde aqui essas dúvidas e fala sobre o seu tema. Marcos. Obrigado, Caroline. Obrigado, Lucelena. E agora vamos falar das passagens nos transportes rodoviários e hidroviários no Pará. De acordo com o levantamento do Diese, os veranistas que vão sair de férias pelas estradas e rios paraenses vão pagar mais caro no valor das passagens. A pesquisa divulgada na sexta-feira leva em consideração o preço das passagens fluviais e rodoviárias interestaduais, intermunicipais e urbanas. Em relação às passagens intermunicipais, de acordo com o GES, o reajuste foi de mais de 16% em relação ao verão passado. Nos transportes interestaduais, não foi diferente. A inflação aproximou aos 10%, um acréscimo bastante alto em relação a julho passado. Para as regiões bastante frequentadas neste período, os valores podem ser encontrados de maneira diferenciada. Para Mosqueiro, os preços variam entre 5 e 11 reais. Já Salinópolis, o valor do bilhete pode ser encontrado a 42 reais e 8 centavos. A cidade de Marabá, no sudeste paraense, continua apresentando o maior valor, 95 reais. Seguida de Cametá e Bragança, com valores que variam entre 40 e 55 reais. As religações clandestinas na rede elétrica têm causado prejuízos e muita dor de cabeça aos amapaenses. De acordo com a concessionária que administra o Estado, 30% da energia destinada à região é perdida a partir de práticas ilegais. A concessionária não divulgou o valor financeiro, mas ressaltou que essa prática tem causado prejuízos milionários. As religações clandestinas, conhecidas como gatos, acontecem quando um consumidor liga ilegalmente da rede elétrica energia para o seu domicílio através de cabeamento próprio. Outro risco das ações clandestinas, de acordo com a concessionária, é a exposição da residência ou prédio a oscilações de tensão, que podem causar quedas de energia e curtos circuitos, que, dependendo do caso, podem evoluir para incêndios. A baixa qualidade de fios e tomadas usadas nessas ligações também facilitam acidentes. Quem presenciar essa prática pode denunciar diretamente na concessionária através do telefone 3212-1300. E agora você acompanha a previsão do tempo para esta quarta-feira em alguns municípios da Amazônia. Para o município de Abaitetuba, região nordeste do Pará, a previsão é de tempo estável durante esta quarta-feira, com sol na maior parte do dia e sem previsão de chuva. A temperatura mínima deve chegar aos 22 graus, com máxima de 33. Quem mora em Marapanim, também no nordeste parainse, deve encarar tempo firme. Ainda que o sol apareça entre nuvens, não tem possibilidade de chuvas no município, e as temperaturas podem variar entre 22 e 32 graus. Em Santana, no estado do Amapá, a previsão é que o sol apareça entre nuvens pela manhã, deixando o tempo parcialmente nublado durante a tarde. Sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima prevista é de 26 graus, com máxima de 31. E você pode participar da produção aqui do Nazaré Notícias, é só enviar para nós sugestões de entrevistas ou de reportagens para o nosso WhatsApp, o número é 988023444, e aí você informa o seu nome e a sua cidade. E você acompanha ainda nesta edição, Altamira cedia o Festival de Cultura Indígena dos Povos Assurini e Arauaté. Ensino técnico do Pará abre 950 vagas e a dança como sinal de inclusão social. Voltamos com o Nazaré Notícias e agora vamos falar de cultura indígena. 400 indígenas se reuniram em Altamira no 2º Festival de Cultura Indígena dos Povos Assurini e Arauaté. O evento teve entrada franca e promoveu a divulgação e venda da arte indígena. O evento concentra uma série de atividades, como jogos, exposição de acervos cultural, mostra fotográfica e venda de produtos. Estão participando do Festival de Cultura 240 índios e mais 150 crianças das etnias Assurini e Arauaté. O objetivo do evento é fortalecer a transmissão de saberes das gerações mais velhas e estimular os jovens a produzir material com possibilidade de sustentabilidade e cultural. A Fundação Ipiranga trabalha no PBA, atuando com o apoio da Norte Energia para duas etnias, Assurini e Arauaté. E são essas culturas que nós, o festival, o primeiro e o segundo festivais, eles buscam a visibilidade dessa capacidade produtiva do nosso indígena. A gente, o brasileiro, não conhece o indígena. A gente acha que índio é tudo a mesma coisa. E, na verdade, só nesse salão você observa a enorme diferença entre uma etnia e outra. O seu jeito de ser, o seu jeito de vestir, o seu jeito de se conduzir, o seu jeito de produzir. Então, essa é a principal questão. Na praça do colégio, a exposição e venda de diversos materiais fabricados nas aldeias. Do lado de dentro do colégio, apenas a exposição dos talentos dos povos indígenas, mostrando um pouco da cultura deles. Objetos de cerâmica, bancos tradicionais, capacetes, arcos e patuás. Objetos que estavam ali apenas para apreciação. A segunda questão é também a produção. Quer dizer, gerar renda para esse indígena. É isso que ele sabe fazer e sabe fazer bem. Então, por que não começar a vender as saias para fazer outras coisas? O primeiro festival realizado no ano passado reuniu pouco mais de 200 indígenas e teve cerca de 3 mil visitantes. A expectativa para a feira deste ano é que pelo menos 6 mil pessoas passem por aqui até sábado, o último dia de exposição. Os visitantes, como dona Ilza, estão apreciando a feira desde o primeiro dia. Ela disse que está mais impressionada com os indígenas do que com o material exposto na feira. E ela disse também que participa desde a primeira exposição em 2016. Já vimos várias vezes aqui. A senhora aprecia a cultura indígena? Eu gosto. Vai comprar alguma coisa? Estou olhando ainda, mas está um pouquinho salgado. O preço está salgado? Está salgado. O que mais chama a atenção da senhora numa feira como essa? Por eles mesmo, os índios. Você gosta de ver os índios de perto? É, de perto. Essa cultura indígena encanta as pessoas, né? Com certeza. As crianças, né? Tão bonitinho. Acho lindo. O segundo Festival de Cultura Indígena dos Povos da Sorinia, Araueté, pretende ser o elo entre a comunidade urbana e a comunidade da floresta, na busca da promoção cultural e material indígena, também no fortalecimento institucional e na melhora da estima e da cidadania, também e principalmente na redução das distâncias culturais. E a feira deste ano tem um diferencial. Os indígenas estão participando de oficinas de capacitação e também estudos. É que também está cheio de capacitações. Então, os caciques estão todos reunidos discutindo legislação, formação de associações. Os professores estão discutindo o PPP das escolas, o Projeto Político Pedagógico. E os cuidadores, que a gente chama, são os pajés, as parteiras, as herveiras, o AIS, que é o agente de saúde indígena, de indígena de saúde, o AISAM, que é o agente de saneamento, junto com os profissionais de saúde do DICEI, aqui que estão lá no hospital, que estão no CASAI, estão reunidos para trocar experiências. Um ensinando a medicina tradicional e o outro ensinando a medicina, vamos dizer assim, a alopática, que é essa que nós usamos no nosso dia a dia. Então, são dois diferenciais que valorizam esse encontro deste ano, que trouxe tudo de bom da produção, da exposição, e trouxe mais coisas ainda para que as pessoas possam ver e apreciar melhor. A Caixa Econômica Federal antecipou o pagamento do último lote do FGTS nativo, previsto inicialmente para começar a ser paga no dia 14, a quinta fase foi antecipada para o próximo sábado, dia 8. A antecipação do pagamento do último lote das contas inativas do FGTS é para os nascidos em dezembro, previsto para ser pago no dia 14. A quinta fase foi antecipada para este sábado, 8. Assim, em vez de apenas 18 dias para conseguir sacar o dinheiro, os beneficiários nascidos em dezembro terão 24 dias para fazer os saques. Para quem nasceu em outro período e ainda não fez o saque, o prazo limite é 31 de julho. Se o beneficiário não retirar o dinheiro até o prazo final, o valor voltará para a conta do FGTS, ele só conseguirá sacá-lo se for portador do vírus HIV, estar em tratamento contra o câncer ou doente em estágio terminal. Tem direito a fazer os saques das contas inativas o trabalhador que pediu demissão ou foi demitido por justa causa até 31 de dezembro de 2015. A Secretaria de Estado de Educação aqui do Pará abriu 950 vagas para 4 unidades das escolas de ensino técnico do Estado na modalidade subsequente e concomitante. As inscrições vão até o dia 23 de julho. Carolina Guimarães tem mais informações. A modalidade subsequente é destinada àquelas pessoas que já concluíram o ensino médio e desejam se qualificar em uma área específica. Também há vagas para aquelas pessoas que querem se qualificar e ainda estudar no ensino regular simultaneamente. As vagas são destinadas para os municípios de Belém, Castanhal, Bragança e Santarém. As inscrições podem ser feitas no site da SEDUC. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. O número de pessoas idosas no mercado de trabalho formal cresceu quase 30% entre 2010 e 2015. Os dados foram divulgados pela Relação Anual de Informações Sociais. De acordo com o RAIS, em 2010, mais de 5.800 trabalhadores com a faixa etária entre 50 e 64 anos trabalhavam com carteira assinada. Em 2015, esse número subiu para 7.660. Neste período, também aumentou a faixa etária das pessoas que entraram nesse mercado, passando de 64 para 65. Ainda de acordo com dados do RAIS, o setor que mais recebeu esse público foi o de serviço, administração pública, indústria de transformação e comércio. Por outro lado, em relação à participação das pessoas acima dos 50 anos no mercado de trabalho no mesmo período, não é motivadora. De acordo com o Cadastro Geral de Empregado e Desempregado, quase 2 milhões de pessoas de 50 a 64 anos perderam o emprego ou foram desligados. E falando em idosos, o Ministério Público do Estado do Pará ingressou com ação na Justiça para garantir a implantação do Disque Idoso em Marabá, no sudeste do Pará. Trata-se de uma central telefônica de atendimento específico para denúncias relacionadas às violações de direitos das pessoas idosas. Pesquisas realizadas no início deste ano pelo Instituto de Longevidade Mongeral Aegon e pela Escola de Administração de Empresas de São Paulo, pertencente à Fundação Getúlio Vargas, mostrou que Marabá é o pior município do Brasil no atendimento às demandas da pessoa idosa. E vamos voltar a falar de Altamira. O projeto Melhor em Casa do MS é um serviço de atenção domiciliar que vem dando certo. O Melhor em Casa é indicado para pessoas que apresentam dificuldades temporárias ou definitivas de sair do espaço da casa para chegar até uma unidade de saúde. Pacientes atendidos por esse programa em Altamira tiveram um dia diferente. Eles fizeram terapia no Rio Xingu. O programa do Ministério da Saúde foi desenvolvido pela primeira vez aqui em Altamira e visa proporcionar ao paciente um cuidado mais próximo da rotina da família, evitando hospitalizações desnecessárias e diminuindo o risco de infecções. Hoje de manhã, pacientes acamados em casa, atendidos pelo programa, tiveram o dia especial de terapia na água. E o local escolhido foi o Rio Xingu. É um projeto de suma importância, que é o Melhor em Casa. Esse projeto já está realizando desde o início da nossa gestão. Mas, enfim, hoje a gente está em uma atividade diferente, que é a terapia no Xingu. Hoje a gente traz os pacientes para fazer uma terapia dentro da água. Então, trouxemos os pacientes acamados, que fechou um dia muito especial para eles hoje. Então, nós com a nossa equipe do Melhor em Casa, equipe multidisciplinar, com todos os profissionais, realizaram esse trabalho diferenciado hoje, aqui dentro do Rio Xingu. O atendimento é realizado por equipes multidisciplinares, formadas prioritariamente por médicos, enfermeiros, técnicos em enfermagem, fisioterapeuta e assistente social. O projeto executado pela Secretaria de Saúde também tem apoio do Corpo de Bombeiros. Para a médica do programa, os resultados têm sido positivos. Nesse projeto a gente começou com uma terapia no Xingu, aproveitar o que nós temos na nossa região. E juntamente com o programa Melhor em Casa, com a Secretaria de Saúde, hoje nós trouxemos o nosso paciente e nós temos visto resultado quanto à questão da motilidade, do bem-estar deles, com a questão psicológica, não só dos pacientes, mas como dos familiares. E isso tem proporcionado cada vez mais a nossa atividade do dia a dia, a equipe, né? A gente vê, quando vê essa melhora bem significativa, a gente fica muito feliz. Não só nós, mas como a Secretaria de Saúde que está trazendo isso para o nosso município e com o bem-estar dos familiares, de todos os pacientes. Isso só tem nos motivado cada vez mais através do bem-estar dos nossos pacientes. É a primeira vez, é uma amiga? Isso, é a primeira vez, porque tem pouco tempo, tem três meses que nós estamos com esse projeto, mas cada dia mais, já teve pessoas que já entraram no nosso projeto, devido à melhora, eles acabaram dando oportunidade para outros. Então, cada dia mais só cresce isso, nós só temos que agradecer a Secretaria de Saúde que trouxe isso para o nosso município. Os pacientes atendidos pelo programa são portadores de doenças crônicas, com dificuldade de locomoção, pacientes em processo de reabilitação, motora ou respiratória, entre outros. O alívio que o programa apresentou para pacientes e seus familiares foi demonstrado em uma pesquisa de satisfação dos usuários, realizada pelo SUS. Dona Fátima, que tem o filho cadastrado no programa, disse que Marcos tem se sentido bem melhor quando está participando das terapias nessa modalidade e agradeceu o atendimento prestado pelas equipes. Ele está super feliz, ele já gosta muito de água, né, a gente de vez em quando leva ele, mas hoje, fazia tempo, né, que ele não vinha, aí hoje ele está super feliz, desde o dia que a menina foi lá em casa, né, e perguntou se a gente podia vir com ele, né, e se ele queria vir. Será que ele saiu toda hora? Ah, com certeza. Você já tinha participado de algum projeto diferente, assim, com ele? Não, não, não. É a primeira vez? Primeira vez. E o Marcos parece que já gosta bastante da água, né? Gosta, com certeza. Primeira vez. Não estranhou nem um pouco. Não, não, não. Ele gosta muito, ele está super feliz, e eu quero dizer para vocês que vocês estão de parabéns, que foi muito bom, não só para ele, mas para as outras, né, as outras pessoas que vieram, as crianças especiais, como ele. Ele vai participar mais vezes, então, né? Ah, com certeza. E agora nós vamos falar de economia. No mês passado, o número de consumidores inadimplentes chegou a 61 milhões em todo o Brasil, segundo dados da Serasa Consumidor. Os números representam mais de 40% da população brasileira e atingem um recorde histórico. Trata-se do maior número da série histórica desde o ano de 2012. Somente no mês de maio, cerca de 900 mil consumidores ingressaram no cadastro da inadimplência. Em maio do ano passado, eram 59,5 milhões de pessoas na lista. O desemprego e a recessão econômica são os principais motivos desse crescimento. Os dados mostram que mais da metade da população entre 30 e 39 anos tem contas em atraso, somando 17,3 milhões de inadimplentes. Quase metade das pessoas, representando 48%, com idade entre 40 e 49 anos, estão negativadas. Na faixa etária entre 65 e 84 anos, a proporção é de 31%, representando 4,8 milhões de pessoas. Já os mais jovens, de 18 a 24 anos, representam 19% e totalizam 4,4 milhões de devedores. Estão abertas até hoje as inscrições para o programa Idiomas Sem Fronteiras da UFPA, para cursos presenciais de idiomas. São disponibilizadas gratuitamente para estudantes da instituição. Turmas para cursos intensivos de inglês e as inscrições podem ser feitas online ou presencialmente no Instituto de Letras e Comunicação. No Amapá, a Marinha do Brasil vai intensificar as fiscalizações em balneários e portos do Estado. O objetivo é evitar superlotação em embarcações e garantir a preservação de rios e mares. Carolina Guimarães tem mais informações. A Capitania informa que 40 homens estarão envolvidos na operação Verão Seguro. O objetivo é fiscalizar as embarcações e evitar os acidentes de escalpelamento. Entre os eventos que receberão uma fiscalização mais intensa estão o Macapá Verão e também o Festival do Camarão. Carolina Guimarães para o Nazaré Notícias. As praias dos distritos de Icoraci, Outeiro, Mosqueiro e Coutijuba estão próprias para o banho neste verão, conforme aponta o resultado do teste de balneabilidade divulgado nesta segunda-feira pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Belém. As amostras de água utilizadas no teste foram coletadas entre os dias 26 e 27 e foram coletadas também em 13 balneários. Praia do Amor e Praia Grande em Outeiro, Praia do Cruzeiro em Icoraci e nas praias da Baía do Sol, Paraíso, Maraú, São Francisco, Murubira, Chapéu Virado, Farol em Mosqueiro. As praias do Vai Quem Quer, Farol e Praia do Amor em Coutijuba. E agora vamos falar de saúde. Seja na praia ou na cidade, é importante cuidar da pele no verão amazônico. Exposição excessiva ao sol pode trazer queimaduras, manchas e até câncer de pele. Não é segredo pra ninguém. O clima tá quente e o sol não tá dando trégua. Se você não cuida da pele, é melhor começar a se preocupar. Primeiramente, é importante que haja uma utilização adequada de protetores solares. A ingestão hídrica, a ingestão de água, de líquidos, água de coco deve ser aumentada também nessa época do ano. Assim como a utilização de alguns outros objetos que também ajudam nessa proteção solar. Como por exemplo, chapéu, óculos, sombrinhas, alguns tipos de roupas e ainda um hidratante adequado para o seu tipo de pele. Tudo isso é necessário para a manutenção de uma boa hidratação nessa época do verão. Conversamos com algumas pessoas sobre o uso de protetor solar. Seu José Maria disse que só usa quando vai pescar. Quando eu faço uma pescaria, que eu gosto de pescar, aí ela me dá o protetor e eu levo pra passar, pra me proteger. Mas será que tá certo? Não, não está certo. O protetor solar, ele deve ser usado diariamente, mesmo quando a gente não vai à praia. Como que deve se usar? Em média, qualquer protetor solar com um FPS, que é um fator de proteção solar, acima de 30, não precisa ser 100, 50. O mais importante é a reaplicação, principalmente de duas em duas horas. Se você estiver praticando alguma atividade esportiva, já que nessa época de verão é muito comum isso ao ar livre, é necessário essa reaplicação mais precoce possível, com cerca de uma colher de chá para o rosto e uma colher de sopa de protetor solar para o corpo, não esquecendo das áreas mais sensíveis, mais sujeitas a uma exposição, como por exemplo a orelha, que a gente esquece, nuca e o pé. Então são áreas que devem ser lembradas também durante a aplicação do protetor solar. O Anderson, por exemplo, só usa o protetor solar na filha, a pequena Valentina. Nela a gente passa protetor solar, passa hidratante, mas em mim nada. Nem nessa época do ano? Não, nem nessa época. Mal, coloca um boné no cabeça e pronto. É, até que o boné é importante, mas não é o suficiente. Outros acessórios, como sobrinhas, óculos e roupas térmicas, podem ajudar. Tudo sem deixar de lado o filtro solar. Existem sim essas roupas que têm um efeito de proteção, agora é importante saber a procedência das mesmas, né? Existem marcas desses acessórios que são testados e são reconhecidos pela sociedade como objetos auxiliares, coadjuvantes. Então é importante conhecer a procedência. A busca pelo bronzeado, tão frequente nessa época do ano, pode esconder uma estatística preocupante. De acordo com o Inca, o número de mortes relacionadas ao câncer de pele cresceu 55% nos últimos 10 anos. É o tipo de câncer mais frequente no país. Por isso que é tão importante a prevenção. Principalmente a longo prazo, né? Seriam as manchas e as sardas para a pele. Falando mais seriamente ainda, os cânceres de pele estão muito relacionados à exposição ultravioleta e a curto prazo uma insolação. E não é só o excesso do sol que pode trazer danos para a pele. Quem vai para balneários e praias deve se preocupar também com micoses. Deixar o pé sempre limpo, não deixar o pé úmido. As principais micoses são as tinhas, que a gente chama, são as frieiras, popularmente conhecido. E nome científico é tinha. E também a larva migrans, que é o bicho geográfico, tá? E isso precisa também ser tratado de forma correta, tratado pelo médico dermatologista. Agora, a prevenção mesmo é essa. Deixar o pé sempre seco, não úmido. E cuidado onde você está andando. Tentar andar sempre calçado. E falando em praias e sol, você vai acompanhar agora a dica de verão. Olá, sou Elcilane Gomes, médica dermatologista. E hoje vou dar uma dica de saúde. Nesse verão, é importante o uso adequado dos protetores solares. É importante que você utilize-os de 2 em 2 horas, com fator superior a 30, em todas as áreas do seu corpo, mesmo que não esteja havendo a exposição solar. É importante ainda lembrar que deve-se evitar o sol de 10 da manhã até as 16 horas da tarde. Essa é a minha dica de hoje. Finalizamos o Nazaré Notícias de hoje falando sobre dança e inclusão. Um projeto aqui em Belém mostra como dançar pode resgatar e inserir pessoas com deficiência na sociedade. Intitulado Do Nosso Jeito, o projeto já representou o Pará em competições nacionais de dança. A Maria Luísa se encontrou na dança. Ela conta que é porque ama as artes. É muito importante para mim, porque é que é aprender a dançar e balé. Entendeu? Eu amo muito. Sua mãe, Maria Madalena, está orgulhosa da filha. A jovem com síndrome de Down está tendo aulas de dança desde o ano passado. E faz questão de ir em todos os dias. Eu decidi a trazer para ela desenvolver mais, que ela ficava só em casa e agora ela está se dando bem aqui. Está gostando do projeto, está desenvolvendo bastante. A responsável por fazer a Maria Luísa dançar assim é a Companhia de Dança Do Nosso Jeito, que ministra oficinas para pessoas com síndromes, transtornos ou deficiências e que tenham dificuldades motoras. Mas aqui o que é levado em consideração não são as limitações, e sim as habilidades. A dança representa para mim a minha liberdade. Até porque quando eu comecei a fazer dança, eu comecei a ter mais mobilidade, comecei... Porque antes eu não saía de casa sozinha. Eu acho que muitos cadeirantes passam por isso também. Dentro da dança, o que é valorizado não é a minha deficiência. Dentro da dança, não vão olhar a minha cadeira de rodas, vão olhar as minhas habilidades. O que eu tenho para mostrar da minha arte, da minha dança. Um dos benefícios do projeto é a socialização, mas a proposta da companhia é muito mais artística do que terapêutica, ajudando os alunos a desenvolverem suas próprias habilidades e mostrando que cada um pode e sabe dançar do seu jeito. A gente consegue desenvolver algumas habilidades que, por eles estarem em casa ou ociosos ou sem nada para fazer, acabam não tendo essa mobilidade. Aqui eles descobrem que eles podem fazer mais coisas além do que eles já faziam. Eles conseguem ir além das expectativas deles, na maioria das vezes. A linha é deficiente visual e está vindo pela primeira vez. E com direito a uma instrutora particular, sua filha Isis, que acompanha e faz questão de ensinar a coreografia para a mãe. Foi uma forma de eu participar, eu conheci novas pessoas, eu gosto muito de dançar e foi uma oportunidade que eu tive. Gosta de acompanhar a tua mãe? Sim. Por quê? Acho divertido. E essas foram as notícias de hoje. Para dar sugestões de entrevistas ou de reportagens, você pode enviar para o nosso WhatsApp. O número é 98802-3444. Mas se você quiser rever nossos vídeos, acesse o portal Nazaré, www.fundacionazaré.com.br ou acesse a nossa página no Facebook. E o Nazaré Notícias fica por aqui. Nos encontraremos amanhã na próxima edição. Até lá! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.